Cada uma. Vamos lá, assuntos separados aí, Diana. O que temos aqui? Bom, o primeiro é sobre a Camping World, né? Lá nos Estados Unidos. O CEO da Camping World, o Marcos Limones. Marcos Limones é aquele do O Sócio. O Sócio, exatamente. Aquele cara, não sei se vocês vi, conhecem, tem uma TV fechada, não sei se é na History, não sei qual, no Discovery, não sei. Tem um sócio que é o cara, que é o Marcos Limones, que ele vive comprando, sendo sócio de empresa, pegando a empresa ferrada e vai lá, faz uma proposta, fica com uma parte da empresa e torna a empresa. E ele fez isso com a Camping World. E a Camping World hoje é uma das maiores empresas de outdoor, de coisas de outdoor, inclusive a maior revendedora de trailers dos Estados Unidos. Ela tem mais de 170 lojas espalhadas por todos os Estados Unidos. 170! É, coisa pouca. 170 lojas. E cada loja, vocês não têm noção. A gente falou no tempo passado, reprasado, quando a gente falou do trailer elétrico, né? É, exatamente. E ele falou que a demanda dos trailers está subindo muito, é a Arvis em geral, né? Trayers, o Ator Homes, etc. E eles estão prevendo uma escassez lá, porque as fábricas não estão dando conta de fornecer. Já estão com problema de fornecimento. As empresas que fornecem os insumos já estão com problemas para o fornecimento. Tamanho é o boom do negócio lá. E ele estava falando que as empresas grandes, lá como a Tor, a Forest River e a Winnebeg, inclusive, elas estão super lotadas. Elas não conseguem atender a demanda. Mas, por outro lado, eles também não querem aumentar a produção de qualquer maneira por conta da qualidade. Eles não querem, eles estão interessados em manter a reputação deles. E a qualidade, conquistar. Demoraram, né? Para conquistar. E, então, eles estão agora fazendo um estudo, inclusive, para implantar novas fábricas, tal, mas sempre mantendo o padrão de qualidade. Então, vai existir uma falta de treino devido. O Marcos Lemones falou, acho que em última análise, a demanda está claramente ultrapassando a capacidade de produção dos fabricantes. Ou seja, estão encomendando muito mais trailer. Qualquer semelhança é mera coincidência com o Brasil, aqui por outros motivos, que a capacidade produtiva é menor, capacidade importativa e produtiva, ela é pequena. O capital de giro e a insegurança também, né? Porque aqui você tem, por exemplo, você pega uma E2Trailer, por exemplo, que importa e paga em dólar. O dólar uma semana está 5,40, na outra está 5,20, na outra está 5,50, na outra está 5,12. Então, vai para as vezes, né? Você fala, pô, vou pagar um negócio a 5,40 e depois eu não vendo, vou ter que vender o dólar a 5,20, vai ficar caro. Enfim, é complicado, né? É muito complexo. E os fabricantes também, né? As estruturas aqui são pequenas, né? E a demanda está crescendo também, né? E tem muita coisa importada, muita coisa cara, né? Enfim, é uma questão complicada. Sabe o que você falou de, aliás, fui eu que falei, do RV Elétrico? Essa semana que passou eu estava dando uma olhada, uma notícia, que assim, não lembro se era um em cada cinco, dois em cada cinco proprietários de carros elétricos da Tesla estão deixando de usar o carro e trocando por carros convencionais. Por quê? Por causa do tempo de carregamento que a tecnologia tem. Ela não está aprimorada ainda no sentido do tempo de carregamento. O cara, se ele deixar, por exemplo, uma hora, o carro anda a 5 quilômetros. Ele tem que deixar, no mínimo, no mínimo, aí umas 24 horas. É porque tem a ver com a voltagem, né? Nos Estados Unidos não existe 220, é tudo 110, né? Então, as tomadas comuns. Então, você bota na sua casa 110, era 20 horas, né? Era 24 horas. É, um negócio... Para você ter uma autonomia de 500 quilômetros, 300 quilômetros. O negócio é louco. E a Tesla instalou alguns pontos com a voltagem alta para fazer o carregamento rápido. Mas são poucos. Mas são poucos e aí o pessoal também não vai ficar dependendo, né? De arrumar uma vaguinha lá no carregamento rápido e tal, né? Então... O carregamento rápido é coisa assim, duas, três, quatro horas. Esse é o rápido, né? Pois é. Então, na prática, fica complicado. Não é confortável, né? Vamos ter que aprimorar essa parte do abastecimento de todos. Da tecnologia, né? Exatamente. Próximo assunto. O que temos aí no próximo assunto? Ah, a Espo Motorhome fez uma live na semana passada. A Espo Motorhome vai estar na quinta edição, já fez quatro edições, foi adiando pela pandemia. E eles estão fazendo lives e tal, para manter o assunto aquecido, para que não caia no esquecimento, né? Das pessoas. É o horário dos cachorros, né? Os pequenos, né? É o horário dos... Os loucos dos cachorros saem para passear com os cachorros, os cachorros vizinhos veem os caras passeando, daí vai um batir para o outro. Então se cumprimentando. Então, a Espo Motorhome fez uma live na semana passada, e ali direto do Rota 89. que é... Cujo dono é o Sionei, que é um cara legal. Tava ele e um outro dono que eu esqueci de anotar o nome. O Sionei eu lembro, porque eu conheço. A gente já esteve lá. E ele estava falando umas coisas interessantes, né? Foi um bate-papo, na verdade, né? Foi bem interessante por conta dos custos de camping, né? E ele abordou aspectos que normalmente a gente não atenta. Quem é empresário já deve ter pensado desse plano de vista, mas muitas vezes você está nos grupos de WhatsApp, tem sempre um alienado que fala assim, Ah, tem que cobrar preço justo. Preço justo seria R$25,00, seria R$30,00. Do nada, o cara tira um preço que ele acha que é justo, do nada. Baseado em quê? Se chegou em R$30,00 é justo. É, ou outros que falam, Ah, mas é mais barato, fica em pousada do que ficar no... É, é, então assim, eles... Bom, se vocês procurarem a live, ainda está no ar, está gravada, é muito interessante assistir. Então, assim, custo, que a gente já sabe, né? Se você parar para pensar, é o custo da área, o IPTU da área. Quer dizer, o Rota 89, por exemplo, fica no local nobre da frente da praia. O que separa o camping da praia é uma rua. Se atravessa a rua, é a praia. Então, é um local caro, é um terreno caro, é um IPTU caro, você tem um número limitado de vagas. Ele abordou a questão da ocupação, né? Que muitas pessoas não atentam, principalmente os campings de praia, eles têm uma ocupação que vai de dezembro a março, acabou. E julho, agosto, muito pouca gente vai, o resto do ano, muito pouca gente vai. E uma outra coisa que ele falou que é interessante foi sobre os visitantes, né? Que ele fala assim, ah, eu estou aqui, mas vai passar o fulano, a fulana, os meus primos, a família, sei lá o quê. E que tem vários casos, né? Ele fala assim, tudo bem, o cara vem, passa, fala um oi, fica um pouquinho, almoça com o cara e vai embora, tudo bem. Mas assim, o cara está lá, está usando o banheiro, o cara está usando a água, o cara está usufruindo de toda a estrutura, vai de piscina, joga lixo, eles têm taxa de lixo, né? Então um dos custos, por exemplo, que você tem lá é a taxa de lixo, que eles pagam mensalmente uma taxa de lixo. Não sei se São Paulo ainda tem, mas tem, né? A taxa de lixo. Então assim, são custos que as pessoas não fazem a menor ideia ou não pensam, né? E às vezes falam assim, ah, porque o... E isso forma, vai somando nesse custo do camping e acaba sendo caro, né? Muito caro. E uma outra coisa que teve nessa live também, que eu achei até engraçado, porque depois um monte de gente colocou, vai com exclusividade, aí fiquei sabendo. Uns quatro dias depois, saíram as notícias exclusivas em vários locais, que foi, na verdade, foi falado lá na live pelo pessoal da Core Art Trailer. Eles estão fazendo um modelo de entrada com 2,90m, o SL290, né? Com valor algo próximo a 68 mil reais. Ele já tinha ameaçado fazer o modelo desse há um tempo atrás, por 50 e poucos mil reais, mas aí veio a questão da pandemia, teve um reajuste de preço. E foi adiado o projeto. Foi adiado o projeto e agora parece que eles estão tocando esse modelinho de entrada com 2,90m. Um modelo bem pequenininho, bem simples, mas assim, é uma maneira que você tem de ter um trailer de qualidade, porque os trailers da Core Art tem qualidade, e pequeno e preço acessível. É um trailer zero. Você vai ter garantia da fábrica e você vai sair de uma linha de montagem, uma coisa moderna que você sabe que funciona, porque é o mesmo componente da suspensão do trailer maior, é o mesmo componente da parede, é o mesmo componente do chassi, dos outros trailers. Então, está em uma linha de produção, uma sequência, só que ele é menor. Então, achei interessante, é uma notícia, uma novidade aí, EXCLUSIVA! Só saiu em quatro lugares, mas saiu lá na live que eu assisti lá. E como a gente grava o boteco uma vez por semana, então aqui talvez não seja novidade para você, mas é. E como a gente grava o boteco uma vez por semana,